Seu ingresso! Seis amigas juntas para mostrar Chegou a grande noite Chegou a grande noite Chegou a grande noite Hey, hey, todo mundo O que vamos dizer se Somos diferentes É o que parece ser Mas se você prestar atenção Você vai ver Que sou igual a você E você a mim É! Hey, hey, todo mundo Vamos gritar que a amizade É o que importa E o resto não Não somos tão diferentes Como pensávamos ser Até que Twilight Sparkle Nos fez agora entender Pra cima, pra baixo Se quiser pode girar Todo mundo ajuda Twilight a coroa ganhar Pra cima, pra baixo Nós temos que agitar Nós temos que agitar Twilight Sparkle Com isso a coroa poderá ganhar Hey, hey, levante as mãos É uma mensagem para a multidão Pega os braços Pega os braços Pega os braços Pode gritar Se quiser pode girar Generosidade, honestidade Gentileza, lealdade Twilight foi quem nos fez ver Tudo que podemos ir Pra cima, pra baixo Se quiser pode girar Todo mundo ajuda Twilight a coroa ganhar Pra cima, pra baixo Nós temos que agitar Twilight Sparkle Com isso a coroa poderá ganhar Eu sempre serei eu Se somos diferentes Só a verdade é o que importa O que une a gente Pode me seguir E juntos vamos caminhar Para o orgulho da escola Vamos trabalhar Pulando, faça assim Hey! Bata os cascos no chão Girem pra tudo mudar Vamos começar Pulando, faça assim Hey! Bata os cascos no chão Canterlodge, Wondercore Ajudem ela a ganhar Pulando, faça assim Hey! Bata os cascos no chão Girem pra tudo mudar Vamos começar Pulando, faça assim Hey! Bata os cascos no chão Canterlodge, Wondercore Ajudem ela a ganhar O Zé é o capitão de um barco